Olá meus amigos, é a vida do viajante mostrando aqui de novo Cachoeira do Pinto para vocês. Aí à frente eu mostro o distrito de Cachoeira do Pinto aqui no Bom Conselho, no Pernambuco. Esse distrito, quando teve a febre amarela que o pessoal fala, os antigos, esse distrito aí foi dizimado quase todo por essa doença que veio, né? Aquele cemitério ali, o pessoal fala, esses mais antigos, que era levando um e antes de chegar em casa já ia morrer outro, já ia levar outro naquele cemitério. Dizem que foi bastante triste na época, né? Isso aí no tempo dos avós da gente, né? Há muito tempo atrás, né? Hoje em dia estamos, que Deus o livre é repetir essa nova, essa velha fase, né? Se não cuidarmos da doença, se não nos reguardarmos, pode voltar tudo e sair, né? Agora o pessoal fazendo pouco caso da coronavírus, né? Não pode fazer não, pessoal, tem que se cuidar, tem que ficar em casa, principalmente vocês que tem de o que viver. A gente que não tem de o que viver vai se precavendo e vai lutando. Mas quem tem de o que viver, fique em casa. Não vá arriscar sua vida não, ela é um doce que você tem um só. Perdeu, já era, viu? Olha lá, tá vendo o cemitério lá em cima? Esse cara é triste aqui, viu? Não só aqui, como em todo canto, né? Esse giro aqui é o giro que vai, bom conselho da Lagoa do Ouro, aí. Estão vendo? E aqui é o distrito que eu estou mostrando para vocês. A gente trabalha, a gente trabalha o que precisa, aí. Estão dessa forma aqui que vocês estão vendo, aí. Estou com a máscara, capacete e tudo. Mas pedindo a Deus, né? Que Deus é quem ilumina e dá a saúde da gente para a gente trabalhar. Mas trabalhamos porque precisamos, né? Agora vocês que tem de o que viver, fiquem em casa. Para, para, para. Tendo do que viver, fiquem em casa. A gente está trabalhando o que a gente precisa, aí. Não dá fora que a gente anda, aí. Está vendo, aí? Tudo lugar sofrido, aí. E a gente no meio do mundo ganhando pão, aí. Mas para vocês que já têm, reflitam aí sobre isso que eu estou dizendo. Principalmente esse pessoal já tem seu aposento, já é de idade. Fiquem em casa. Você já tem do que viver. Não torne seus dias menos do que já é, não. Às vezes, por uma usura sua, você perde a vida. E aí? Dá para recuperá-la de novo? Não dá. Então, pensa bastante no que eu estou falando para vocês. Povodzinha pequena aqui, olha. É bonitinha essa cachoeira do Pinto. Já tem vídeo dela aí que eu já postei outro, né? Agora estou mostrando ela aqui de cima. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou arrumar agora para a Lagoa do Ouro. Para almoçar e mais tarde tomar fuga, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.